Eu acredito que a gente já tenha feito mais de 2 mil eventos com certeza, eventos de pequeno, médio e grande porte. Eu não consigo te dizer assim, um evento que tenha sido marcante ou importante para nós. A gente tem uma mentalidade, a gente tem uma maneira de olhar, todo evento para nós vai ser importante, todo evento para nós vai ser marcante. Para aquela família que está comemorando os 15 anos da filha, está comemorando o casamento, está comemorando a formatura, para eles é um evento único e é especial, entendeu? Então a gente tem que enxergar dessa mesma forma. Desde o meu primeiro evento, eu enxergo que todo evento tem que ser especial, a gente tem que tratar o evento, a gente tem que lidar com o evento como se ele fosse nosso, porque querendo ou não a gente faz parte, toda a equipe que faz o evento acontecer é peça-chave, é importantíssimo, então a gente tem que tratar como se o evento fosse nosso mesmo, entendeu? A gente tem que tratar como se o ano 들어, Então a gente tem que tratar como se o evento fosse nosso mesmo, Então também pode ter que falar,